Olá pessoal que segue nosso vídeo da EFCD School, a minha mensagem hoje vai ser para aqueles que moram em outro estado que pretendem mudar para Las Vegas ou já mudaram e precisam tirar sua drive license ou trocar sua drive license eu vou mostrar para vocês qual a documentação que eles desejam que você traga porque cada estado existe uma documentação diferente, então para o estado de Nevada são os seguintes documentos, confere os documentos são comprovante de endereço, passaporte com visto de estudante, I-94 que você consegue imprimir na internet o I-20, o documento que a escola imprime para você e o seu Social Security Number, se você tiver um, você vai ter a sua drive license como uma forma de ID, uma forma de documento de identificação caso você não tenha o Social Security Number, eles só vão emitir para você um Drive Permit o que é isso? É uma autorização para dirigir, ele vai servir normalmente como drive license porém você não vai poder usar ela como uma prova de identificação, tá bom? anotou tudo aí que você vai precisar? É muito simples, quando você chegar aqui no DMV eles vão colocar você na fila de espera, por sinal não demora eu já troquei a minha Drive License que eu morava em Utah e mudei para Las Vegas e foi muito rápido, foi muito fácil, tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo continue acompanhando nossos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo mostre para os seus amigos e até mais!